Gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui é Samara Lourenço, tá começando mais um vídeo, meus amores, aqui pro nosso canal, sejam muito bem-vindos. Gente, deixa eu conversar aqui com vocês, desde o início, né? Então, gente, eu vou deixar passando aqui na telinha meu Instagram, que é arroba samarilourenço13, caso você não siga, queira ir lá seguir, tá certo? Gente, a Darlezinha tá pedindo muito esse ano, pela uma árvore de Natal. Eu tinha comprado uma nashem, só que pelo que eu vi, não vai chegar. Aí eu vou cancelar a compra, porque não vai chegar a tempo do Natal, porque ficou naquela fiscalização aduenoeira, se eu não me engano, é assim que se chama. Gente, mas era uma árvore grande, bonita, com preço bom. E eu já tinha comprado a árvore com os enfeites, umas capas paulufadas pro sofá, só que infelizmente não vai chegar. E eu não sei se eu vou comprar aqui na minha cidade mesmo, uma árvorezinha pequenininha, só pra não deixar faltar, gente. Porque a gente nunca teve árvore de Natal aqui. E a Darlezinha agora já tá entendendo, e ela fica tipo perguntando, sabe, se vai ter presente embaixo da árvore, se vai ter árvore. Eu não sei o que é que eu faço. Aí eu vou ver se eu for comprar, nem que seja uma pequena, pra decorar junto com ela e com a Elvira. Mas no decorrer dos vlogs, eu vou atualizando vocês, tá certo? Eu já coloquei meu pisca-pisca na área, e também um negocinho de porta. Eu vou deixar um videozinho pra vocês passando aí. E agora, hoje é terça-feira, tá bom? Tá à noite. Gente, eu tava gravando ontem e recebi uma ligação que me desanimou muito, tá certo? Uma tia minha que tá doente. Aí eu parei de gravar, mas hoje eu vou continuar gravando, tá bom? E é isso, tá certo? Vamos pra mais um vlog aqui no canal. Sejam muito bem-vindos, tá certo? E simbora pra mais um vídeo. O meu guarda-roupa é esse aqui. Ignorem aquelas roupas ali de pendurada, mas homens, tá? Minha parte de roupa é nessas duas portas de um meio. Eu vou retirar aqui tudo que eu não vou mais usar. Tá certo? Porque fica só mutuando, só mutuando. Uma das primeiras vai ser essa calça aqui. Porque ela não dá mais em mim. De jeito nenhum ela não dá mais em mim. Ó. Não dá mais em mim. Aí eu vou tirar pra dar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi R$20,00, gente. Olha que lindinha. Também tá usando pra ir pro curso, né? Aí depois eu vou... Depois não, eu vou fazer um pedido. É... Na Shein ou na Shopee. De um tênis. Que eu procurei aqui na minha cidade. Não achei de um modelinho que eu quero. Aí tá aqui, minha comprinha. O que vocês acharam? Pra vocês me verem direito. Mas eu vou fazer o pré-shampoo. Porque meu cabelo tá sujo. Tá duro já. Aí vou colocar aqui um creme. Pra ir agindo nele. Enquanto eu arrumo a casa. Deixa eu afastar aqui mais pra trás. Porque eu não sei nem se vocês estão me vendo. Como eu falei pra vocês. Esse celular só pega a câmera traseira. Tá certo? Mas Deus vai me honrar, gente. Vai me honrar. Deus vai me honrar. E eu vou conseguir comprar meu celulazinho. No mês de dezembro. Se Deus quiser. Aí eu vou aqui fazer... É... O meu pré-shampoo. Vai dar tudo, tudo, tudo certo. Em nome de Jesus. O meu pré-shampoo. Vocês devem dizer. Essa mulher é doida, né? É mil assuntos. É tudo aleatório. Gente, eu já coloquei aqui umas roupas no tanquinho, ó. Tô enchendo ali a bacia. Coloquei aqui na cozinha o tanquinho. Porque tá à noite já, ó. Tá vendo? Mas eu... Deu uma vontade de lavar essas roupas agora. Então eu vou lavar. É... Aí coloquei tudo aqui no tanquinho. Vou lavar. Vou tá utilizando, amores, esse sabão aqui, ó. Tá vendo? Omo, puro cuidado. Aquele omo pra roupinhas de bebê. Mas eu vou usar aqui na roupa de todo mundo, tá certo? Eu paguei nele R$17,00. E depois eu vou dizer... Venham dizer pra vocês se ele é bom. É... Se espuma tudo bem direitinho, tá certo? Então, amores. Esse daqui, ó. É a textura. O sabão. Tá vendo? Tá vendo? É ali lençol e duas cobertas. E isso aqui é tapetes. A Lizinha tá ali, tomando um suquinho com um pãozinho com um presunto. Tá bonitinho! Tagoei aqui uma parte. Aí coloquei aqui... É... Olha a cor da água, gente. Socorro. É, um descobertor. Aí já estendi aqui, ó. Essas aqui. E... Finalizei aqui as roupas, ó. Tá vendo? Graças a Deus. Tudo lavadinha. Aí os tapetes eu tive que colocar aqui, ó. Porque lá atrás já tá bem escuro. Aí aqui no beco foram mais... É... Como é que se diz? Cobertas e lençol. Aí, ó. Tudo lavadinha. Graças a Deus. Venci as roupas. Aí aqui já na... Na cozinha, ó. Passei pano. Tá tudo limpinho. Então, gente. É que eu tinha dado banho às crianças, tá certo? Ela estava assistindo. Tomando uma mamadeirinha de leite. É... Já pra eu preparar elas pra dormir. Gente, eu não sei se vocês estão me vendo. Mas eu espero que sim. É... Lavei aqui meu cabelo. Dei banho às crianças. Mostrei aí pra vocês. Gente, eu não mostrei arrumando as crianças e dando banho. Porque foi bem correria. Que a alfiguinha tá bem charoninha, sabe? Mas... É... Espero que vocês entendam, tá bom? Eu vou olhar se esse vídeo tá no tamanho bom. Pra eu poder editar e liberar pra vocês. E se não, eu vou voltar aqui. É... E gravo mais, tá bom? Mas espero que vocês gostem. Deixem um like de vocês. Comentem, viu? E me sigam no Instagram. Que é arroba samarilourense13. Um beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri